Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Uma tabacaria foi assaltada no centro de Tapes no final da manhã desta terça-feira, 1º de novembro. Segundo informações, o indivíduo armado rendeu os funcionários e levou o dinheiro do caixa. O local funciona também como agente credenciado do Banrisul. A quantia elevada não foi informada. A Polícia Civil investiga o caso. Música Música